como essa castanha já foi feito o fogo aqui ó colocado dentro dessa lata aqui é só mexendo aqui ó para não deixar queimar porque se deixar parado queima tá também mantendo uma distância aqui ó que ela solta um leite aí se agarrar na pele da gente aí tá vai causar alguns danos aí tá só aguardar que ela vai assar todinha aí depois fica no ponto até a galera comer aí ó aí já começou a pegar fogo aqui ó mas não vai causar não vai queimar castanha não tá isso é o normal para poder assar precisa acontecer isso aí ó só mexer se não mexer ela queima aí e e mantém a distância também e aí 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 e aí